Fala aí, pessoal! Beleza? Hoje estamos aí com mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne. Hoje é dia de caçar grande a night de raio, de trovão, né? Vamos fazer aí, vamos tentar pegar dois deles aí. Deixa eu... se tá certo o negócio aqui. Não tá certo. Vamos lá, então. E a gente tem que capturar um. Partiu, partiu. Tentar fazer naquela velocidade. Não sei se vai dar. Vamos lá. Pegar o outro. Pegar um sapo de pancada aqui. O grande já nasce, tá mostrando ele. Ah, mas já tá porra no outro lá na puta de palha, né, mano? Deve capturar. O grande já, deixa eu ver aqui. Vamos começar perfurando. Vamos começar perfurando. Então, já vou meter isso aqui. Tá? E é isso aí. Normal? Meu Deus do céu. Mandou-se tirar um arco. Subiu pro rabo. Look for help to move. O que é isso? e aí eu vou dar uma mais uma descascada E aí o bicho vai lá para o outro lado corre volta aqui meu filho volta aqui não Não complica a vida não Está caro agora E aí Não vai dar não E aí 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 Caralho Mano, mano, já começou né gente, tá tão cedo assim né, já descasquei, o bicho ficou nervoso cara Eu não sei porque tem os outros alvos, eu não sei porque tem outro alvo no jogo, se o bicho só bate em... Ei, não sei Começou a trollar ali meu irmão Não sei, sei, começou a trollar já, beleza Chegue comigo, ele vai apanhar agora Vou ligar aqui o modo, enfia porrada na galinha Agora eu te mostro como é que vai apanhar Já até curou ali o negócio Vai dormir? Beleza Dorme aí vagabundo Isso aí Isso é porque eu botei isso aqui ó Que menu do Monster Hunter é muito ruim cara Meu moral velho Isso aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, caiu? Nossa, velho. Falei que alguém ia apanhar agora, né? Aí não. Ah, ainda deu certo ainda. Beleza. Vou acertar de lá pra cá, né? Bota aí. Paralisia já, né? Aí não tem paralisia, não. Eu tô cansado, mano. Vai tomar uma descascada, mano. Eu tô nem esse. Ué, o que que é isso, cara? O que que foi, Granjanath? Você já tá correndo, mas não tem vergonha, não, cara. Não tem vergonha, maluco. Vem cá, vem cá, vem cá, rapaz. Ué, você não gosta de trollar lá, mano? Vem cá. Ah, você tá aí, né? Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Na bunda, filho da puta. É isso que eu gosto. Apanha bem. Apanha bem. Apanha bem. Olé. Vai correr. É isso que eu gosto, tá ligado? É isso que eu gosto. Botei pra correr, filho da mãe. Tá chorando aí, né? Não gosta? É isso mesmo. Quer dormir? Botei pra chorar. Menos de 10 minutos morreu. O bicho pediu arrego em menos de 10 minutos. Né? É isso que acontece quando o bicho vai me trollar, mano. Peguei a fúria ali, meu irmão. Foda-se. Tomou porrada pra caralho. Vai ser a área. Vamos brincar? Então vamos brincar, então. Vamos brincar comigo aqui. Foi... 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 Estourado. Furado. Ele foi fumado, maluco. Vocês sabem o que botar de consumido. Ele foi consumido que nem viu. Olha só uma piada aí. Invasão e... Nem vi direito. Deve ser... Manto de... Anti-raio. É isso aí que a gente conseguiu. Tá? Partiu arena grande. Arena da galinha. Galinha... Galinha... Dinossauro. Vambora. Ai ai. O que que vai nos esperar agora? Agora vai ser x1, meu irmão. Agora na área pequena. Vai ser bravo, né? Mas eu já vou chegar descascando. Eu acho que vou deixar até gritar, mano. Eu vou dar uma descascada boa. Deixa eu ir gritar uma vez. É... Deixa eu... Taca o manto aqui. Manto do... Descascadinho aqui. Manda esse manto aqui. Já sai descascando. Tá descascando ela. Que legal. Panei... Claro que... É mesmo? Olha, ele vai descascando bem agora, e já vai dormir? Nem fui eu, foi o gato que botou para dormir, agora a gente começa a brincar com os danos Peraí que o negócio fica mais gostoso aqui Nossa! Eu acho que vocês estão quase todos aqui, velho! Começou a sumir as paradas em cima Começou a sumir as paradas em cima E aí 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 É, Deus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.